Como se chama um instrumento? Um instrumento. Um instrumento. Como se chama um brinquedo? Um joguete. Como se chama um mapa? Um mapa. Um mapa. Como se chama um personagem? Um personagem. Um personagem. Como se chama uma casa? Uma casa. Uma casa. Como se chama um bolo? Um pastel. Um pastel. Como se chama uma ferramenta? Uma ferramenta. Uma ferramenta. Como se chama um mar? Um mar. Um mar. Como se chama uma dança? Uma dança. Uma dança. Como se chama uma região? Uma região. Uma região. Como se chama uma refeição? Uma comida. Como se chama um filme? Uma película. Como se chama uma estrada? Uma carretera. Como se chama uma cor? Uma cor. Um color. Como se chama uma flor? Uma flor. Uma flor. Como se chama um barco? Um barco. Um barco. Como se chama um jardim? Um jardim. Um jardim. Um jardim. Um dibujo. Como se chama? Uma foto. Um instrumento. Um instrumento. Como se chama um computador? Uma computadora. Como se chama um quarto? Uma habitação. Como se chama um lápis? Como se chama um gato? Um gato. Como se chama um jogador? Um aniversário. Um aniversário. Um cumpleaños. Um cumpleaños. Como se chama um livro? Um livro. Um livro. Um hum. Um hum. Um hum. Um hum. Obrigado.